Então, vamos lá. A pergunta foi, se eu tenho dicas, né, para que esse processo de se desapegar de um vício, vício não é hábito, gente, vício é uma outra coisa, é muito negativo para você, para a sua essência. Então, como se desapegar desses hábitos, né? Existem algumas dicas? Existe. E a dica é apenas uma palavra. E vamos ver se vocês vão conseguir me acompanhar agora. A dica de como você parar um vício é a compaixão. Bom, a compaixão é uma palavra que vocês vão escutar de mim assim sempre, né? Em quase todos os vídeos vocês escutam de compaixão, de amor, de gratidão. A compaixão é o que vai ajudar você a se livrar de um vício. Por quê? Vocês que ainda estão no módulo 1, vocês não passaram pelo alinhamento físico. No alinhamento físico eu falo muito sobre isso, né, que tá no módulo 3. Módulo 3 ou módulo 4? Módulo 4, eu acho, né, o alinhamento físico. Quando você aprende a reconhecer quem você é, o que você está fazendo aqui nessa terra, por que que você veio, por que que você nasceu? Você nunca mais vai deixar nada entrar pela sua boca, pelos seus olhos, pelos seus ouvidos e pela sua mente que você saiba que não vai fazer bem para a sua essência. Essa é a compaixão que você vai ter com o seu corpo, por que? O seu corpo é o veículo que você tem para viver nessa terra. Você é um espírito, você é um ser espiritual que está tendo a oportunidade de viver nessa terra onde nós vivemos hoje, para viver todas essas maravilhas, todas essas bênçãos que nos são presenteadas através deste veículo que você consegue tocar todos os dias. Através deste veículo que você precisa amar, que você precisa respeitar, que você precisa ter compaixão. Por que? Agora pense comigo e tente acompanhar o meu raciocínio. O seu corpo é formado por mais de 50 trilhões de células. Já foi comprovado cientificamente que cada célula é um indivíduo. Por que? Cada célula pensa, tem o cérebro, tem toda a célula nervosa dentro dela como nós temos. A célula é um indivíduo independente, que consegue trabalhar de uma forma independente. Ela não necessita de outra célula para sobreviver. E a célula, ela carrega memórias, a célula pensa e a célula decide. Só que como ela faz parte de uma comunidade, ela obedece sempre um comando, que é a sua voz. Ela obedece sempre os comandos que ela vai recebendo do meio ambiente. Então, a sua célula é um indivíduo. A hora que você começa a olhar a sua célula como um ser e não simplesmente como algo insignificante no seu corpo, você vai notar que você não é simplesmente uma pessoa andando por aí. Você é uma entidade. Você é uma comunidade. Você é responsável por mais de 50 trilhões de indivíduos no seu corpo. Então, você pode se considerar como um planeta. Você é um planeta que carrega mais de 50 trilhões de pessoas dentro de você. Então, imagina só que 24 horas do seu dia, esses indivíduos estão dentro do seu corpo esperando um comando seu. E aí você ingere algo que não faz bem para o seu corpo. As suas células vão ficar lá chorando, vão ficar lá gritando. Ai, mais uma vez ela está me dando isso. E o que vai acontecer? Ela vai usar toda a energia que ela precisava para que um órgão funcione para poder trabalhar naquilo que você está ingerindo. Isso eu digo tanto mentalmente, como fisicamente, como emocionalmente e como espiritualmente. Tudo que nós ingerimos. Eu não falo só de comida aqui, gente. Vocês precisam saber que nós temos quatro aspectos para serem trabalhados para que nós possamos nos alinhar. Então, toda vez que você ingere algo que não faz bem para o seu corpo, que não faz bem para a sua essência, as células choram. E quando as células começam a chorar, quando elas ficam desesperadas, elas perdem a função delas. É aí quando um órgão começa a não funcionar direito no seu corpo. É aí quando os hormônios começam a, como é que fala, eles não começam a funcionar direito. Eles ficam de uma forma caótica. E como é que fala essa palavra? Distúrbio hormonal, né? Distúrbio hormonal. É isso, né? Estou falando certo. Quando nada começa a funcionar, os seus hormônios, eles começam a funcionar de uma maneira louca. E você percebe isso, né? Você percebe, você começa a sentir irritação, você começa a sentir calor, você começa a sentir frio. A menstruação atrasa. A sua pele começa a ficar feia. Você tem alergia. O seu corpo, ele fala com você. Quando ele não está bem, ele fala com você. E essa é a forma das células mostrarem pra você, né? Do seu corpo mostrar pra você. Ei! Estão batendo ali na porta. Ei! Olha aqui pra mim. Olha o que você está deixando entrar no seu corpo. Olha o que você está deixando entrar na sua mente. Né? Olha o que você está assistindo. Olha o que você está lendo todos os dias. As suas células. Elas são seres. E a hora que você aprender a olhar cada célula como um ser, você vai aprender a ter compaixão pelo seu corpo. Tudo o que você consegue tocar aqui são células. O seu cabelo são células, né? São formados por proteínas. O seu corpo é formado por proteínas. São células. Mais de 50 trilhões de células juntas, unidas, trabalhando para que o seu corpo funcione. Então, a hora que você começar a ter compaixão por essas células, você vai pensar três vezes. Até dez vezes antes de você ingerir qualquer coisa. Antes de você ler alguma coisa que você sabe que não vai fazer bem, que é um noticiário, né? Antes de você querer se informar da vida dos outros que não vai te fazer bem, que não vai fazer bem para as suas células. Antes de você escutar uma música que não vai fazer bem para as suas células, né? Eu tenho aqui minha mãe em casa. E a minha mãe, ela falou ainda agora assim, nossa, é tão gostoso, né? Ficar aqui o dia inteiro escutando essas músicas que dão uma paz, né? Que deixa a gente feliz. As nossas células precisam estar sempre felizes. Elas precisam estar sempre em harmonia. E não tem como ela estar em harmonia se você dá informações para elas que elas não gostam, né? Que deixam elas irritadas, que deixam elas estressadas. Isso você vai sentir através do seu corpo, através das suas emoções. Então, como a gente consegue se livrar de um vício? Através da compaixão que você tem com o seu corpo. Através da compaixão que você tem com o seu espírito. Através da compaixão que você tem com tudo o que você é. Então, a resposta é a compaixão. Mas essa compaixão, ela vai nascendo a partir do momento em que você aprende a se conhecer. Porque você está simplesmente se olhando no espelho e você acha que você é aquela pessoa que você vê no espelho. E você não é essa pessoa que você está vendo. Isso que você vê no espelho é um reflexo de várias pessoas que passaram pela sua vida. De várias pessoas que foram formando você como se você fosse uma massa de pão. E esse pão foi sendo formado da maneira que a sociedade queria. Que os seus pais queriam que você fosse. Então, essa pessoa que você vê no espelho não é você. Essa pessoa que você vê no espelho são vários eus. Vários eus de várias pessoas que você comprou. São ideias. Alguém falou pra você que a vida era difícil. Você comprou essa ideia que era a vida difícil. Alguém comprou a ideia de que você precisa se alimentar de carne. Você comprou essa ideia pra você que você precisa se alimentar de carne. Por quê? Porque todo mundo come. Porque os médicos falam que a gente precisa da proteína animal. Você comprou essa ideia sem saber que essa informação é errada. Então, a gente vai simplesmente seguindo as informações que vão sendo dadas pra nós todos os dias. Nós vamos sendo formados. Nosso caráter, o nosso intelectual vai sendo formado por todas as informações que nós escutamos ao nosso redor. Por coisas que nós vemos. E tudo isso vai mexendo com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. E é por isso que você é do jeito que você é. É por isso que você tem hábitos que você tem, que já fazem parte da sua vida. É por isso que você tem vícios. Por causa de todas essas informações. Então, através da compaixão é que você vai conseguir se livrar de um vício. A Silvia, ela não está aqui agora, mas a Silvia, ela é uma inspiração pra muita gente. Ela fumava durante 23 anos. E ela também me mandou uma mensagem. Ela falou, Karen, eu tô conseguindo fazer o curso. Eu tô muito feliz com tudo que tá acontecendo. Mas eu não consigo me livrar do cigarro. Então, é muito lindo quando eu vejo que as pessoas me procuram porque elas querem uma mudança. Mas precisam de alguma motivação. E aí, quando eu conversei com ela sobre a compaixão. Quando eu expliquei pra ela, Silvia, nós somos um planeta. E nós somos responsáveis por esse planeta que é o nosso corpo. Onde mais de 50 trilhões de células vivem e querem estar feliz nesse planeta. Olha só como as pessoas estão tratando o planeta. Olha como tá o nosso planeta. Você tá feliz no planeta que você tá hoje? Você tá feliz vendo tudo que tá acontecendo ao seu redor hoje? Se você tá feliz com tudo que você tá vendo, com toda essa mudança de clima, né? Com toda essa matança de animais, da natureza. Se você tá feliz com isso, tem alguma coisa errada com você. Não tem como a gente ficar feliz e em paz vendo o nosso planeta do jeito que ele tá. E as suas células é a mesma coisa. Não tem como as suas células estarem felizes se você não cuidar do seu planeta. Esse planeta é responsabilidade sua. Foi dado pra você por um período provisório de tempo. Né? E nesse tempo, você é responsabilidade sua sim cuidar do seu planeta. Cuidar do seu mundo. Cuidar do seu corpo. Mas, na verdade, é muito simples a gente saber como se livrar de um vício, né? A simplicidade é o que faz a diferença de tudo. Às vezes a gente procura terapias, a gente procura psicólogos, a gente procura psiquiatras para se livrar de um vício, ou se livrar de um trauma, mas tudo tem a ver com a compaixão. Se nós conseguíssemos resumir tudo, toda aquela dúvida que nós temos com a compaixão, na hora que você conseguir ser grata por tudo, ser grata pelo seu corpo, ser grata por todas as células que fazem o seu corpo funcionar, você só consegue andar, você só consegue fazer tudo o que você faz aqui nesse planeta Terra por causa das células que fazem o seu corpo funcionar, os seus órgãos funcionarem. Então, eu vou contar para vocês tudo o que eu faço de manhã quando eu estou meditando. Depois que eu acalmo minha mente, depois de quase uma hora que eu estou lá meditando, eu chamo uma célula para vir até a minha consciência. Eu convido uma célula, uma única célula para vir até a minha consciência. E você precisa imaginar uma única célula fazendo todo o caminho até chegar à sua consciência. E a hora que ela chega na sua consciência, você conversa com essa célula. E você começa a conversar com ela como se fosse um ser, como se ela fosse um ser. E você agradece ela por tudo que ela faz por você. E você fala com ela e diz para ela que você vai fazer de tudo para que o planeta funcione de uma maneira correta. Para que ela seja feliz nesse planeta. Converse com essa célula. Porque a hora que ela voltar para o lugar dela, ela vai espalhar essa informação para todas as células. Tenha compaixão com o seu corpo. Tenha compaixão com cada célula. Tenha compaixão com a sua vida. E tenha compaixão com tudo que te rodeia. É esse respeito que vai fazer toda a diferença. E a única coisa que eu também queria deixar agora, antes de terminar essa live, é que essa compaixão que vai nascer dentro de você, ela só vai ter a chance de fazer parte da sua vida, do seu ser, a hora que você começar a se desconectar de tudo que está no seu mundo exterior. Não tem como você ter compaixão fazendo as mesmas coisas que você faz hoje. Presta atenção no que você está fazendo. Presta atenção no seu dia, desde a hora que você acorda até a hora de você dormir. É o seu mundo exterior, na verdade, que está controlando você. Se você tem um vício, se você tem um hábito, é porque o mundo exterior ainda te controla. Esse barulho que está ao seu redor, né? Eu não sei que barulho que está agora influenciando a sua vida, mas esse barulho todo está controlando você. E é por isso que você tem um hábito, é por isso que você tem um vício. Então, comece a se desconectar. Eu sei que às vezes dói, né? Se desconectar das redes sociais, não ir mais olhar o Facebook, não ir mais olhar o Instagram, não ir mais ficar checando o WhatsApp. Eu sei que às vezes dói se você faz isso todos os dias, né? Mas aprenda a se desconectar. Aprenda a olhar simplesmente para você. Aproveita esses 23 dias para olhar somente para você, para fazer os exercícios, para olhar os vídeos que eu recomendo para vocês olharem. Para ler os artigos que eu estou dividindo com vocês. Compre os livros certos, né? Comece a passar tempo colocando informações certas dentro do seu cérebro, no seu coração, na sua alma. Se desconecte do mundo e você vai ver a diferença. Então, eu deixo aqui um lindo dia para vocês. Muita paz, muito amor, muita gratidão por você estar aqui, por você ter pego agora o seu tempo para estar aqui na live. Muito obrigada. Comente, comente aqui embaixo se você tem alguma pergunta, algum comentário a fazer. E eu estarei vindo sempre fazer live, sempre que vocês tiverem alguma pergunta. Tá? Então, um beijo no coração de vocês, um lindo dia e nos vemos em breve. Boa semana para todos. Tchau!